Chuvia no canavial De tudo que estava por vir Futuro rochedo de sal Na vida doce mel que eu cri Bagaço do bem e do mal Espaço, tempo que eu vivi Fruta no pé, pés no quintal Meu pai, minha mãe, um rubi No mato do amor, matagal O gesto que eu nunca esqueci Pichado no muro de cal O engenho que eu mesmo ergui Móinda de dor temporal Na noite que eu quis partir Chuvia no canavial Na noite que eu quis partir Tristeza no meu carnaval Cantava longe a juriti Um canto que era o sinal De tudo que estava por vir Futuro rochedo de sal Da vida doce mel que eu cri Bagaço do bem e do mal Espaço, tempo que eu vivi Fruta no pé, pés no quintal Meu pai, minha mãe, um rubi No mato do amor, matagal O gesto que eu nunca esqueci Pichado no muro de cal O engenho que eu mesmo ergui Móinda de dor temporal Na noite que eu quis partir O engenho que eu nunca esqueci O engenho que eu nunca esqueci O engenho que eu nunca esqueci Pichado no muro de cal